Gente, eu tô muito animada pro vídeo de hoje porque, gente, finalmente eu consegui comprar a minha penteadeira que eu tanto queria. Chegou, tá montadinha, então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou dizer onde eu comprei, quanto que eu paguei e vou organizar minhas maquiagens aqui também. Então vem comigo. E aí, vingas, tudo bom com vocês? Gente, compartilhei lá no meu Instagram pra quem não me segue. Me segue por lá pra acompanhar tudo em primeira mão. Que finalmente eu consegui comprar a minha penteadeira, gente. Eu tô, sei lá, há uns dois anos querendo ter uma penteadeira, mas chegou o momento, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, então eu comprei. Não é exatamente a penteadeira que eu queria, mas essa daqui ficou perfeita pro tamanho do meu estúdio. A quantidade de lâmpadas dela também tá bem legal pra iluminação, pra gravar. E ela vai me atender pra quantidade de maquiagens que eu tenho. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas vamos deixar o like nesse vídeo, gente? Por favor, isso é super importante. Me ajude compartilhando também meus vídeos. Se inscrevam aqui no canal pra me ajudar a bater a meta aí de 100 mil inscritos. Conto muito com vocês. Então, gente, essa é a penteadeira. Ai, eu tô apaixonada por ela, gente. Achei que o tamanho ficou perfeito aqui pro espaço do meu estúdio. Ó, deixa eu chegar mais de pertinho. Daí, ignora aquela zona ali, ó, que é aquilo ali que eu vou arrumar hoje junto com vocês, tá? E aí ela vem com espaço pra seis lâmpadas. Ela não veio com as lâmpadas, tá? As lâmpadas fui eu que comprei. E aí eu achei bacana que além, né, do botão aqui pra acender as lâmpadas, ela também veio com uma tomada. Então se eu precisar carregar o meu celular enquanto eu estiver gravando ou qualquer outra coisa, eu consigo carregar nela. Aí, essa cadeira aqui, eu já tinha. Eu tenho duas, né, que eu mostrei lá no meu Instagram, que eu comprei no site da Mobli. E olha, gente, ficou perfeita aqui pro tamanho dela, ó. Encaixou certinho. Ficou super fofa, amei. E aí tem esses três, essas três gavetas, ó. Aqui ela é furadinha, então eu consigo colocar o dedo e abrir. E a gaveta, gente, ela não é muito grande, mas eu comprei umas divisórias, uns potinhos de acrílico, que eu vou mostrar pra vocês, pra poder organizar aqui e ganhar espaço. Eu também não tenho muita maquiagem, então eu acho que vai servir. Aí tem essa outra gaveta. E a última gaveta, que ela é um pouquinho mais funda, tá vendo? E aí então, as lâmpadas, né, que eu comprei, ó, vou acender aqui pra vocês. Eu comprei o quê? Eu comprei lâmpada branca e lâmpada amarela e intercalei, que é pra poder gravar, porque se for só luz branca, ela estoura muito no vídeo. Então eu comprei, ó, uma branca, amarela, branca, amarela e intercalei dessa forma. Eu paguei, acho que, R$12,90 em cada lâmpada dessa. Comprei na C&C. E, gente, ficou ótima a iluminação aqui do quarto com ela. Do quarto, não, do estúdio com ela. E chega de falar e bora começar a arrumar, né? E aí, essa penteadeira aqui, gente, eu comprei no site da Fit, ó. Eu paguei R$559,99. Dizia que ela custava R$800 e pouco, que tava por R$559,00. Mas eu já tô olhando pra ela há um tempinho. E ela nunca ficou no valor de R$800 e pouco. Tava sempre nesse valor de R$559,00. Eu comprei ela, gente, no dia 5 de setembro. E ela só chegou no dia 23 de outubro. Foi isso que foi sexta-feira passada? Isso, dia 23 de outubro. Então demorou bastante pra ela chegar. Ela não veio montada. Eu paguei uma pessoa pra vir aqui montar, né? Não veio com as lâmpadas, como eu já falei. E assim, gente, vou ser bem sincera. Eu adorei o tamanho, o modelo dela. Porém, se você tiver interesse, quiser comprar uma igual pra você, entrar no site da Fit e ver que ela está R$800 e pouco, eu acho que não vale a pena. Porque a qualidade dela, gente, é bem ok. Não é uma qualidade sensacional. Ela veio com bastante falhazinha na madeira. Mas assim, nada demais, nada que me atrapalhe. Só que mais de... Eu já achei R$500 caro quando ela chegou e olhei. E aí, gente, o orçamento que eu fiz com o marceneiro pra fazer uma penteada igualzinha a essa, só que, claro, a qualidade seria melhor. Seria o dobro do que eu paguei. Então assim, pra mim, não me atendia o valor. Eu queria pagar aí no máximo R$500 mesmo. Então tá bem ok. O que eu tô pensando em fazer é mandar fazer um vidro na vidraçaria e colocar aqui por cima do balcão dela pra evitar de manchar, né, o material dela, que é branco. Então é isso. Mas, por enquanto, ela tá me atendendo e eu gostei bastante. E aí, gente, eu comprei esses potinhos aqui, ó, de acrílico, pra eu poder organizar dentro das gavetas. Aí eu comprei esse daqui, esse daqui, que é o pequenininho, eu comprei dois. Esse daqui eu comprei três, ó. Isso aqui é que eu não consegui tirar e vai ficar assim. E comprei dois desse daqui e eles serviram certinho. Essas divisóriaszinhas, né, divisória não, gente. Ah, esses potinhos, não sei como é que se chama, bandejinha. Vamos lá, essas bandejas de acrílico. Eu comprei em uma loja em Santo Amaro, que é alguma coisa da China. O nome da loja, não lembro agora. Mas eu paguei em cada um, acho que esse daqui foi nove, esse daqui foi oito reais, e esse aqui, se eu não me engano, foi cinco ou seis reais. Foi bem baratinho. Eu sei que no total eu gastei cinquenta e nove reais com isso daqui. E essas são as minhas maquiagens. Como eu falei pra vocês, eu não tenho muita coisa. Lá no meu outro estúdio, pra quem me acompanhou lá no outro apartamento, né, elas ficavam nessas caixinhas de acrílico aqui. Me atendia bem, só que eu não tinha nenhum lugar específico pra guardar. Então eu vou tirar hoje tudo daqui e vou passar tudo pra ali. Ah, e só pra vocês verem aqui mais de perto, o que eu falei, ó, tá vendo? Ela é bem estreitinha nessa parte, mas achei que ficou ótimo pro tamanho aqui. E aí eu vou depois ver se eu coloco um tampo de vidro aqui nessa parte. Eu vou começar aqui, então, separando as minhas paletas, porque essas paletas, elas não vão caber aqui. Então eu vou deixar de lado e vou separar as pequenininhas que eu consiga colocar ali dentro. Então, ó, nesse daqui, mais quadradinho, eu vou colocar as paletas menores. Vamos ver se vai dar. Coloquei essas daqui assim, e aí ainda ficaram faltando essas duas redondinhas que não servem aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas outras aqui redondinhas que eu tenho, sabe? E vou colocar nesse espacinho aqui, pra aproveitar ao máximo o espaço desses potinhos. Então nessa última gaveta, eu vou colocar essa bandejinha aqui, ó, que eu coloquei as paletinhas menores, e coloquei alguma... Eu acho que isso aqui eu ainda consigo ganhar mais espaço, ó. Se eu fizer assim, deixa eu tirar essa daqui, se eu colocar assim de lado... Então essa daqui vai ficar aqui. E essas outras, que não vai dar ali, ó, eu vou começar pela maior, vou colocar aqui, e as outras eu vou colocar por cima. E ficou faltando essas daqui, eu também vou colocar aqui assim, ó, deixa eu ver. Ai, serviu aqui, pronto. Vou colocar nesse cantinho, ó, ficou bem organizadinho, ela ficou bem imprensada, então não vai correr quando eu for abrir essa gaveta. Nessa outra aqui, gente, eu vou colocar pó, ó, esse aqui é pó banana, tem um blush aqui também, tem uma sombra contorno também, então eu vou organizar aqui. Ai, ai, gente, isso daqui também serviria pra eu colocar ali dentro, só que eu quero usar esse acrílico pra outra coisa, eu quero deixar ele pra eu organizar coisas de cabelo, sabe? Tipo, elástico, brigadeira, xuxinha, mais essas coisas, e eu quero deixar ele lá no meu banheiro, então por isso que eu comprei esses daqui pra penteadeira. Aqui, então, eu coloquei dessa forma, que eu tava colocando em pé, e não tava dando tudo, então assim eu consegui ganhar espaço, coloquei todos aqui, e esses que não dá pra deixar em pé, eu vou colocar assim. Esse eu vou colocar na gaveta do meio. Ó, então esse ficou aqui na gaveta do meio. Aqui tem mais sombra, então eu vou deixar por último, se sobrar alguma coisa, eu coloco, ou se não, eu vou tentar encaixar elas ali embaixo. Aqui nessa gaveta, gente, eu tenho máscara de cílios, que eu preciso jogar fora, porque praticamente tá tudo vazia, não tem mais, então eu vou separar as que ainda servem. Também tem um pouco de corretivo, batom, é, e é isso. E aqui tem uma cola de cílios, então vou organizar essa parte agora. E eu comprei essa máscara aqui, gente, hoje, eu mostrei lá no meu Instagram, inclusive estou até usando ela, depois eu mostro ali pela outra iluminação, que aqui tá escuro. Gente, amei! É da Vultia Basic, é uma máscara 3 em 1, volume, alongamento e definição. Depois eu vou chegar de pertinho pra vocês verem. Meus cílios, peguei R$17,00 aqui nessa máscara. E, gente, minhas máscaras de cílios resumiram a essas três aqui. Eu tava muito precisando comprar a máscara, comprei só essa. essa daqui eu não gosto muito, essa daqui também não. Então, essa daqui tá sendo a que eu vou mais usar por enquanto, mas depois eu vou ver se eu compro um pouco mais. Então, essa daqui eu vou colocar também. Gente, deu certinho, não acredito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, parece que o acrílico foi feito sob medida. Ó, ficou perfeito aqui. Ó, aqui, eu separei, tem delineador, corretivo, tem um delineador branco da Bisela, e outro corretivo aqui também. E eu vou separar dos batons. Só falando pra vocês, gente, que, ó, comprei esse delineador aqui hoje também. Ele é da RK By Kiss Intense. Gostei bastante, tô usando ele também. Achei bem fininho, super pretinho. E comprei este corretivo aqui, da Tracta, gente. Ele é um corretivo em bastão, tá vendo? E aí, na parte de trás, aqui atrás, ele vem com... Ai, como é meu nome? apontador, pra apontar a pontinha dele. Também tô usando ele hoje, amei, gente. Cobriu super bem. Depois eu mostro ali, de frente pra vocês. E, gente, eu já tinha esse acrílico aqui também. Estão as minhas bases, tem Curvex, tem até um negócio aqui de sobrancelha, que não é pra estar aqui. E eu vou manter aqui mesmo. Só que ao invés de deixar assim, em pézinho, eu acho que eu vou deitar elas, pra ganhar um pouquinho mais de espaço. Ó, gente, não gostei assim, não economizou espaço nenhum, então vou colocar elas em pé do jeito que elas estavam. E comprei também hoje esse Curvex aqui, rosê, que achei lindo. Gente, eu amo, amo Curvex. Ele é da marca Zalike. Nunca ouvi falar, mas enfim, adorei, paguei 10 reais. Vou colocar ele aqui dentro também. E as bases, eu vou colocar aqui, na primeira gaveta. essa da Lina, foi a única que ficou um pouquinho pra fora. Ele é um pouquinho grande, então vou ter que deitar ela. Vamos ver se vai fechar. Ai, a bruma não fechou. Vou ter que tirar a bruma daqui também. Agora, gente, como vocês podem ver aqui, o que eu mais tenho é o quê? É batom. Eu só tenho uma boca, e tenho muito batom. Eu sei que tem gente que tem muito mais do que eu, mas eu já acho isso aqui um exagero. Imagina mais que isso. Mas enfim, então, gente, vai faltar o quê? Acrílico pro batom. Pois é, então eu vou ter que usar isso daqui. Depois eu vou comprar mais daquele acrílico pra poder usar isso daqui. Então eu vou organizar eles nessa parte. Nem sei se vai servir aqui, gente, eu acho que ele... Ah, não acredito. Será? Que não vai caber? Ai, serviu. Então eu vou ter que tulhar os batons tudo aqui nesse cantinho. Então, ó, ficaram aqui. E eu deixei esses da MAC pra fora. Eu tinha um porta-batom, gente, que era bem pequenininho, ia ficar ótimo aqui em cima. Mas não sei onde ele está. Então eu acho que eu vou organizar nesse aqui e vou deixar pra fora, porque eu tenho muito apelo por esses batons aqui. Bom, gente, sobrou isso daqui e sobraram essas sombras pequenininhas. Então eu acho que eu vou colocar tudo aqui. ó, gente, então, deu tudo aqui. Vou colocar na gavetinha debaixo das sombras. E aí, aqui na primeira gaveta, gente, olha essa organização. Nossa, adorei colocar nessas caixinhas de acrílico. Sério, gente, porque me poupou espaço e não fica aquela coisa espalhada, sabe, misturado. Então aqui estão todos os batons. Aqui ficaram as bases. Essa daqui eu tive que deitar porque ela fica encostando, ela é muito alta, né? Então ficou assim. Aqui na segunda... Ai, gente, que orgulho. Olha essa segunda gaveta. Então aqui estão todas as minhas máscaras de cílios, todas as minhas poucas máscaras de cílios. Aqui tem pó compacto, tem um blush aqui. Esse aqui é de contorno. Aqui ficaram os corretivos, delineador, minha cola de cílios também está aqui. E na última gaveta... Ah, coisa linda, gente, ó. Coloquei aqui as paletas, né, que são maiores. Aqui tem as paletinhas menores, tem blush. Isso daqui é um negocinho de sobrancelha, sombra de sobrancelha. As outras sombras que eu coloquei assim também, ó. Aqui estão aquelas pequenininhas soltas e as paletinhas redondas. Ficou ótimo. Achei o batom aqui. E aquele que sobrou, ó, eu coloquei aqui um perfume. O meu hidratante e a minha esponjinha. E ficou assim. Então, penteadeira organizada. Agora eu vou mostrar as comprinhas de maquiagem que eu fiz, que eu sei que ficou escuro. E vocês vão falar, Nath, mas não deu pra ver nada. Mostra de novo. Então eu vou mostrar. Mas antes, eu queria falar pra vocês, gente, que eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo hoje, porque, pra uns, pode não parecer grandes coisas. Mas, eu sempre quis muito ter uma penteadeira. Eu sempre quis. só que, eu não podia comprar. E eu também não tinha espaço pra ter uma penteadeira, né? Porque os apartamentos que a gente morava, geralmente a gente pegava de um quarto. Então, eu não conseguia colocar uma penteadeira. E a gente tava sempre mudando. E eu realmente não tinha condições. Graças a Deus, hoje, eu consegui juntar pra poder comprar. Ainda não é aquela dos meus sonhos, mas eu já tô super grata, super feliz e satisfeita. Demorou, gente, mas eu consegui. Tudo na vida é assim, né? Devagar, a gente vai trabalhando, vai focando, colocando meta, objetivo e chega lá. E eu só quis falar isso mesmo, como exemplo, pra qualquer coisa na vida de vocês. Tudo que vocês desejam, que vocês querem ter um dia, coloque na cabeça, visualize, tenha fé, trabalhe, que uma hora pode ser naquele exato momento. Pode não ser. Mas, você vai conseguir se você batalhar e colocar aquilo como objetivo na tua vida, tá? Então, achei importante vir aqui falar com vocês, usar esse exemplo e passar essa mensagem. Mas, então, vamos lá. O Balmy que eu tô usando, que eu tô apaixonada por essa cor, gente, olha, ficou uma cor bem natural, é esse daqui da RK By Kiss. O Balmy Up, tá? E esse daqui, gente, é o de morango, ele não tem numeração de cor. E ele é assim, ó, tem essa partezinha aqui, branca no meio. Adorei o tomzinho, ele é bem hidratante. E esse aqui, eu comprei por R$13,99. A máscara de cílios, que é essa que eu tô usando, ó, vou olhar pra cima, pra vocês verem o tamanho que tá meus cílios. É porque aqui eu tô com os dois, mas lá no meu Instagram, eu mostrei a diferença de um pra outro, então por isso que me segue por lá, amiga. Tô sempre mostrando e dando dica por lá. E aí, essa daqui da Vult, ó, é a Basic, eu acho que é Basic, mas enfim. É volume, alongamento e definição, máscara de cílios, 3 em 1. Essa daqui, eu acho que eu paguei R$17,00. Esse daqui é o delineador, ai, é o delineador também da RK, Vai Kiss Intense. Esse daqui eu paguei R$18,00. Achei bem fininho o traço dele, ele é bem pretinho, então gostei bastante. E o corretivo, gente, que eu me surpreendi, porque ele cobriu super bem as minhas olheiras. Ele é da Tracta, ó. Então aqui, ele é assim, em bastão. E aqui na parte de trás, tem o apontador, que eu mostrei pra vocês. Eu paguei R$9,90. E a minha cor é a Claro. Então, Claro, é claro? É claro. E eu amei. É isso, gente. Foram essas minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já clica aqui no gostei, compartilha com a sua amiga, que isso é super importante. Se inscreve aqui no canal, me ajudem a bater aí a meta de 100 mil inscritos. E não deixem de me seguir lá pelo meu Instagram. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!